Bem vindos ao vlog da maratona de fim de semana, lê como estiveres. Hoje é sábado, dia 6, dia de reis, e supostamente eu deveria ter começado, e comecei a leitura ontem, mas não vos desceio dizer quantos tinham pecado lhe ontem. Eu ontem tive o dia inteiro sem a dor de cabeça, comecei a que é horrível, e por isso mesmo nem liguei a câmera, nem tirei fotografias, nem nada. A única coisa que li foi 3 a 4 contos deste livro, Mulheres do Outro Mundo, Fadas e Serpentes, que é um livro de contos, Contos Maravilhosos Europeus, faz parte de uma série escrita por este autor, o Francisco Vaz da Silva, e foi a única coisa que li, mas não vos sei dizer de quanto tempo é que li, eu sei que li 3 a 4 contos, mas foram ao longo do dia, não foram necessariamente a partir da hora que a maratona começou, e por isso mesmo não sei se contam, provavelmente não conto. Portanto, hoje é que vai realmente começar a minha maratona, e eu quero mostrar-vos quais são os livros que eu estou a ler, e eu gostava de acabar pelo menos um ao longo da maratona, até porque o Goodreads já me está a dizer que já estou a um livro atrasada em relação à minha meta de ler 100 livros no ano. Ok, o Goodreads acabou de começar sem stress, enfim, estou a ler O Grande Gatsby, estou a ler The Storyteller, The Storyteller, da Jodie Picot, A Ilustre Galzão, da Ramirez, e este não sei se vou pegar no fim de semana, mas também estou a ler, ainda estou a ler, Assassin's Apprentice, da Robin Hobb, A Filha da Floresta, da Juliette Morellier, e o primeiro que eu vos mostrei. Gostava bastante de começar o Livro das Lendas, da Salma Lagerloff, se calhar devia acabar um livro antes de começar outro, certo? Não? Não sei, vamos ver. Até ao próximo update. São três da tarde e eu vou finalmente começar a ler. Já tenho aqui um chazinho, vou mostrar-vos, daquela altura em que me dá a branca de coxar e que eu estou a beber, ou que vou beber, péssico e maracujá, que é uma combinação de sabores que eu gosto bastante, e o livro que vou ler agora vai ser O Grande Gatsby, porque é aquilo que me apreço ler neste momento, e vou... Já vejo quanto tempo é que vou ler este livro. E já vos digo mais alguma coisa. São 5h20, li até às 5h o Grande Gatsby. Estou a gostar bastante, não sei se vou acabar, mas acho que por enquanto vou continuar a leitura do Grande Gatsby e vou ler mais um bocado. Terminei O Grande Gatsby e adorei o livro. Não estava à espera de adorar, mas adorei. Provavelmente não vou fazer opinião sobre o livro porque existem milhares de opiniões sobre este livro. na blogasfera. Eu gostei, provavelmente não gostei pelas razões que outras pessoas gostaram. A That's Life. Primeiro livro de 2018, terminado. E foi um livro de 4 estrelas e meia. meia-noite e vinte de sábado. Entretanto, já li mais uma série de contos do Mulheres do Outro Mundo. Estou a adorar este livro. Já tenho mais um chá, o terceiro, do dia e agora vamos tentar ler isto. A Pérola do Seimbach. Vamos ver se é desta que eu efetivamente leio o livro. Agora são três da tarde de domingo e hoje ainda não li nada. Mas ontem li bastante. Eu, entretanto, deixei de fazer updates com áudio porque já era tarde. Uma parte das pessoas cá de casa já estavam a dormir e por isso mesmo deixei de falar. Então, o que é que eu li ontem? Vou fazer só um recapitular. Durante a tarde, terminei de ler O Grande Gatsby do F. Scott Fitzgerald. Sim, eu consegui ler A Pérola. E acho que esta novela vai-me perseguir um bocadinho durante uns tempos. Vai ser como a princesa do D. H. Lawrence que regressa, regressa, regressa à minha cabeça, assim, às vezes nos momentos mais inusitados. Estou a prever que este vai ser uma novela assim. E já me recordei porque é que eu da outra vez não terminei de ler. Porque eu estava a prever o final. E não queria que acontecessem coisas más a estas personagens. Isto é spoiler? Não sei se é spoiler. Era uma das razões que eu não queria ler. Ou não queria continuar a ler. E já percebi que Steinbeck é extremamente fatalista. E que uma parte das obras dele... Faz algum sentido. Quer dizer, ele descreveu uma parte das coisas que ele escreveu. Foi após o crash da Bolsa de Nova Iorque. Foram tempos muito negros para os Estados Unidos. Especialmente para as pessoas que viviam no campo. Eu acho que é isso que ele retrata nas obras dele. Pelo menos no Of Men and Mice. É muito o retrato disso. E este acaba também por ser o A Perla. Mas de uma maneira ligeiramente diferente. Na medida em que estamos a falar de índios. Que era uma coisa que eu não tinha percebido. Da primeira vez que tinha começado a ler. Não me tinha percebido disso. E achei muito interessante desta vez ter percebido isso. Gostei. Entretanto, terminei de ler. Olheiros do Outro Mundo. Do Francisco Vaz da Silva. Que é um dos livros dos contos maravilhosos europeus. E que eu li para três desafios. Três desafios. Três desafios de quatro. Da maratona Fairy Tales. Este livro. Se gostam de contos. Se gostam de saber as origens dos contos. Se gostam de descobrir as tipologias de contos. Este livro e esta coleção é simplesmente maravilhosa. Eu dei-lhe cinco estrelas. Eu sei que não é um livro para qualquer pessoa. Mas para mim é absolutamente divinal. E faltam-me dois desta coleção que eu vou ter que arranjar a maneira de comprar este ano. Dê-lhe lá por onde der. Vou ter que esperar por uma das grandes promoções da Bertrand. E, na altura, poder estar a comprar livros. Porque eu só posso comprar livros depois de ler dez livros das minhas estantes. Livros físicos. Que não sejam releituras. Por isso. Vamos ver como é que isto corre. Entretanto. Comecei mais um livro. Também na onda dos contos. O livro das lendas da Selma Lagerlof. Que também não é uma altura para qualquer pessoa. Vocês têm que gostar de contos. E têm que perceber um bocadinho do que é que era a vida. No início do século XX. Na Suécia. Ou naqueles países dessa altura. Os países nórdicos. Que não têm nada a ver com os países europeus. Não têm nada a ver com os Estados Unidos. Não têm nada a ver com aquilo que lá estamos habituados. As pessoas viviam de uma forma muito, muito miserável. E havia poucas pessoas que tinham acesso ao que quer que fosse. Decivilizado. As pessoas viviam do campo. E mal. Porque grande parte do ano as coisas estavam cheias de neve. Portanto. Não têm nada a ver com a nossa maneira de viver. Eu acho isto bastante interessante. E acho muito interessante a maneira como ela foi tão inspirada por contos tradicionais. E lendas mesmo da região onde ela vivia. Eu acho que isto é extremamente interessante. Li duas lendas. E... Li quase meio livre. Porque houve uma delas que era bastante grande. Eu agora não sei o que é que vou ler. Quer dizer, sei. Vou... Vou ler mais um pouco do Storyteller da... Contadora de histórias da Judy Picou. Que é para amanhã poder discutir o livro. Mas provavelmente vai ter que ser em audiobook. Porque... Tenho algum trabalho para fazer. Sim, é domingo. Mas eu tenho trabalho. E... E por isso mesmo vou ouvir o audiobook. E depois irei fazer outro update. Tchau, tchau. Olá pessoal. Hoje ainda não li grande coisa. Em comparação com ontem. Li mais um conto. Do livro das lendas da Selma Lagerloff. Ah... E reli um conto também. Que... Que tinha ali do ano passado. Dela. Por acaso é um conto de natal. Mas... Ouvi qualquer coisa do livro de contadora de histórias. De John Depp e Clemens. Não foi muito. Porque... Estava-me a distrair quando estava a trabalhar. Então optei por... Ouvir música. São agora... 20h para as 10h. Estou a pensar em editar o vídeo que vou publicar na... Dessa Feira. Que vai ser uma opinião. Vai ser finalmente a opinião do... O nome da Rosa. A princípio... Amanhã, segunda-feira, irei editar este vlog. Irei publicá-lo logo amanhã. Por isso ainda vem este vídeo antes da opinião. Mas vai ser a próxima... Uma das próximas coisas a aparecer no canal. E depois devo ler qualquer coisa. Aliás, tenho que ler da contadora de histórias. Mas qualquer coisa. Para ver se chego às páginas que são supostas para amanhã. Vamos ver se consigo. E... Estava a ponderar se havia os globos de ouro. Mas não sei. Não sei se me apetece ficar acordada até às quatro da manhã. Quer dizer, ontem fiquei acordada até às quatro e meia da manhã. Mas dois dias depois é capaz de estragar o esquema do acordar cedo. Ou tentar acordar cedo. Por isso ainda não sei. Mas... Vocês irão ver alguma coisa nos próximos clipes. São quase... São quase três da manhã. Eu acabei por decidir ir ver os globos de ouro. Mas não tenho estado a ler. Muito. Terminei... Terminei o livro das lendas da Selma Lagerloff. E foi a única coisa que terminei de ler hoje. Já não devo ler mais nada até ao final da maratona. Mas amanhã de manhã depois gravo. Uma espécie de wrap-up do que li. E mais ou menos a quantidade de horas que li. Bon dia. E... Entretanto... Maratona. Fim de semana. Leia como estiveres. Já terminou. Hoje é segunda-feira de manhã. Eu entretanto... Ontem acabei por não ler mais nada. Porque entre ver os globos de ouro. E pensar numa série de outras coisas. Acabei por não pegar. É mais de um livro. Hoje vou... Obviamente que eu depois entretanto já não acordei a horas de ler nada. Porque a maratona era até às nove da manhã. Mas... Tenho então o resumo a fazer. Na sexta-feira devo ter lido entre 30 a 45 minutos. No sábado li sete horas e meia. E no domingo penso que tenha lido mais... Uma hora. Mais coisa, menos coisa. Portanto... Isso dá nove horas durante o fim de semana inteiro. Mas eu acho que correu muito bem. Na menos dizem que terminei a leitura de... Quatro livros. Terminei os meus primeiros quatro livros do ano. Por isso estou muito satisfeita. E é isso que eu... Uma parte deles eu já mostrei neste vídeo. Mas... Vou... Vou mostrar novamente. Ora, li... O... Li não. Terminei de ler O Grande Gatsby. Do F. Scott Fitzgerald. O livro tem... Esta versão tem 224 páginas. E eu... Antes de começar a maratona já tinha lido à volta de 50. Por isso... Li à volta de 170. A novela A Perla do Steinbeck. Que... Eu não contei as páginas que esta edição tinha. Mas contei as páginas que a edição equivalente a inglês tem. Que são 96. Terminei de ler Mulheres do Outro Mundo. Fadas e Serpentes. Do Francisco Vaz da Silva. Que faz parte da coleção Contos Maravilhosos Europeus. E deste... Eu li bastante. Este livro tem 320 páginas. E eu li... 273. Deste livro. E... Por último... Li... O Livro das Lendas. Da Selma Lagerloff. Que tem 160 páginas. Por isso... Neste fim de semana... Li... À volta de 700 páginas. O que foi... Algo... Extraordinário. Podia ter lido... Apenas... Um livro. Um... Grande. Calha massa. Um... Mas... Li 4. Li... Dois livros para a Maratona Fairy Tales. Li um livro para as leituras com Twist. E li um livro que estava para ler já há bastante tempo. E que eu decidi que era este janeiro que queria começar 2018 a finalmente ler este livro. Foi um fim de semana bastante bem sucedido em termos de leituras. Tenho pena não ter conseguido avançar mais na contadora de histórias da Jodie Picou. Mas... Enfim... Não dá para tudo. E quem escolhe ver os Globos de Ouro não se pode queixar, não é? E a vossa maratona como é que ocorreu? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL